Quando ele morreu, eu tava lá na casa dele em Portugal, esperando ele voltar. Ele me ligou, ligou tensíssimo, porque ele não tava legal. O Rubinho tinha sofrido um acidente, né, naquele final de semana, horroroso, e ele era amarradão no Rubinho. E aí o Rubinho, acho que o acidente do Rubinho foi mais feio até do que o do próprio Ayrton. Se você assistiu o acidente, o acidente do Rubinho foi horroroso. E o Rubinho tava internado no hospital lá, se recuperando desse acidente. Aí teve um outro acidente, que foi um português chamado Pedro Lamy, que bateu o carro no treino e morreu. Nossa. E aí teve o Ratzenberger, que também morreu. Então foi um final de semana macabro. Mas eu falava pra ele no telefone, você pode não correr? Você pode não correr? Um cara do tamanho dele podia falar, eu não vou correr. Ou então, sei lá, não tô me sentindo bem, fiquei nervoso. Tomei uma bronca dele tão grande, nesse dia que eu propus pra ele não correr. Porque eu não sei nem como eu tive essa coragem de falar, porque ele era bravo pra burro também. Tomei uma bronca dele.